MÚSICA 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 Tanto é descalço ensinando Um modo novo da gente viver E sonhar, de pensar e sofrer Sei lá, não sei, sei lá, não sei não A banqueira é tão grande Que nem tarde que ainda são Sei lá, não sei, sei lá, não sei Sei lá, não sei, sei lá, não sei Sei lá, não sei, sei lá, não sei